Pau! Pitches da NBA! A rodada de hoje tá curtinha, são só 5 jogos, então começando com o Boston Celtics que vai até San Antonio enfrentar o time do Spurs. O time do Spurs que vem de back-to-back, venceu a partida de ontem contra o Detroit Pistons. Já o Celtics vinha muito bem, deu uma tropeçadinha recentemente, perdeu pro Thunder, perdeu pro Denver, mas conseguiu voltar a vencer contra o Dallas, mesmo jogando fora de casa, por isso acredito aqui que o Boston acordou pra vida. O time do Celtics tá saudável, só tem Danilo Galinari nesses divisões, mas ele tá fora desde o início da temporada, então não faz muita falta. Enquanto isso, o time do San Antonio Spurs tá sem Devin Vassel, é um rook, mas é um jogador muito importante pra esse time do Spurs, um dos principais pontuadores ali do elenco. Bom, rapaziada, como eu disse mais cedo, acho que o Boston Celtics acordou pra vida, né? Teve umas derrotas ali inesperadas, no mínimo, então deve ter ficado mais esperto, deve vir com mais vontade aqui, e mesmo fora de casa é o favorito pra vencer essa partida, vitória do Boston Celtics. O New Orleans Pelicans vai até Dallas enfrentar o time do Mavericks, o time do Pelicans que vem em back-to-back, jogou ontem e perdeu do Nex em casa, hoje já vai viajar até Dallas, então, pra enfrentar o Mavericks sem descanso. Já o time do Dallas vinha numa sequência de vitórias linda, caiu na última partida pro Boston Celtics, mas hoje o Luka já vai estar mais descansado, eu imagino, e deve vir bem pra partida. O time do Pelicans que vem pra essa visita sem Zion Williamson, sem Brandon Ingram e sem E.J. Liddle. Três jogadores muito importantes, principalmente o Zion e o Ingram ali. Já estão fora há um tempinho, mas faz muita falta pro time do Pelicans. Já pro lado do Dallas Mavericks, Donald Phil Smith, Maxi Kliber e Josh Green estão fora, três jogadores de rotação muito importantes, mas já estão fora há um tempinho, então o Dallas já tá pegando ritmo sem eles. O Luka Doncic é provável pra partida de hoje, ele tá na lista de lesões, então a gente vai ter que ficar de olho, lista de lesões sempre aqui embaixo na descrição. Bom, rapaziada, pra mim aqui não tem muito mistério, o Dallas Mavericks tem 15 vitórias e apenas 6 derrotas quando joga em casa. Se o Luka Doncic vier, vitória do Dallas sem grandes problemas. Se o Luka não vier, aí a gente já pode fazer a fezinha no Pelicans, né? Mas eu acredito que o Luka deve vir, ele é provável, por isso vitória do Mavericks. O Chicago Bulls vem de back-to-back, ganhou ontem do Philadelphia 76ers e hoje já vai enfrentar o time do Utah Jazz. O Jazz, que vinha perdendo várias partidas, mas sempre perdendo por muito pouco, enfrentou muitos times fortes, conseguiu ganhar a sua última contra um time mais fraco do Rockets e vai hoje até Chicago enfrentar o time do Bulls, o time do Bulls, que tá com duas vitórias seguidas. Na lista de lesões do Utah Jazz, Colin Sexton está fora, é um dos armadores da equipe do Utah Jazz, é importante, vai fazer falta. Enquanto isso, do lado do Chicago Bulls, Alex Caruso e Tony Bradley são questionáveis, o Caruso faz muita falta pra essa equipe, então vamos ficar de olho. Além disso, já vão ter Green e Lonzo Ball estão fora. Bom, rapaziada, aqui o Bulls jogando em casa vão ser os favoritos, eles estão num bom momento, vem aí nessa sequência de duas vitórias. Além dessas duas vitórias, mesmo antes de começar essa sequência, eles já estavam jogando bem, estavam perdendo por muito pouquinho, perdendo de bobeira, por isso acredito que eles, no momento que estão, vão ganhar. Vitória do Chicago Bulls. O Orlando Magic, que tem apenas uma vitória nas suas últimas cinco partidas, vai até Califórnia enfrentar o time do Golden State Warriors, o atual campeão, que perdeu sua última partida, mas estava numa sequência de vitórias antes. O time do Orlando Magic, que estava sofrendo com lesões e suspensões, hoje vem mais completinho. Na lista de lesões, só temos Schumelkeke e Bow Ball fora, além do Jonathan Isaac, que também está fora, mas está fora desde o início da temporada. Enquanto isso, do lado do Golden State Warriors, Stephen Curry, James Wiseman e Jonathan Kuminga estão todos fora da partida de hoje. Curry, não preciso nem dizer, né, o jogador mais importante do Warriors, com certeza. O Kuminga e o Wiseman, dois jogadores mais jovens, mas que fazem falta, com certeza. Mas a boa notícia pro Warriors é que André Godala e Andrew Wiggins são prováveis pra partida de hoje. Esses jogadores que estavam fora há um bom tempo, parece que voltam na partida de hoje e vão ajudar muito a equipe do Warriors aqui. Bom, rapaziada, a equipe do Warriors tem um recorde muito positivo, são 17 vitórias e apenas três derrotinhas quando jogam em casa. Então, apesar de eles terem tropeçado contra o Pistons na última partida que jogaram, acredito que aqui, jogando em casa, tem tudo pra vencer, principalmente se o Andrew Wiggins realmente estiver de volta. Vitória do Warriors! O Los Angeles Lakers, que ganhou ontem do Atlanta Hawks, Papai LeBron jogou, deu bom, vai hoje até Sacramento enfrentar o time do Kings. O time do Kings que tem três vitórias nas suas últimas cinco partidas, mas perdeu a última partida que jogou pro Atlanta Hawks. Na lista de lesões do Sacramento Kings, só tem Malik Monk como questionável. Vamos ficar de olho que ele é um arremessador importante pra equipe do Kings. Enquanto isso, pra equipe do Lakers, Anthony Davis, Lonnie Walker e Austin Riggs estão fora da partida. Anthony Davis já tá fora há um bom tempo, mas o Lonnie Walker e o Austin Riggs são desfalques mais recentes e podem fazer falta aqui jogadores de rotação importantes pra equipe do Lakers. Ainda temos Troy Brown e Damian Jones, outros jogadores de rotação do Lakers, como questionáveis pra partida de hoje. Vamos ficar de olho aqui pra ver. Bom, rapaziada, o Papai LeBron tá na missão. Dá pra ver aí que nessas últimas partidas do Lakers, ele tá dando um gás a mais, tá doido pra vencer, vencer sem parar, pra voltar ao topo da tabela e chegar aos playoffs. Por isso essa partida aqui fica um pouco difícil de analisar. Eu acho que o Sacramento e Kings em casa é favorito, mas o Lakers tá vindo numa sequência boa, o LeBron tá motivado. Então eu não sei pra qual lado vai. Mas eu tenho que deixar meu palpite aqui pra vocês de qualquer maneira, né? Então acredito que aqui vai dar Sacramento Kings, porque eles jogam em casa e tem um bom elenco. Vitória do Kings! Não esquece de deixar o like e se inscrever, que ajuda muito aqui o canal e a continuar trazendo esses vídeos pra vocês todos os dias. Valeu, falou, fui!